Aminoácido e a Tornator Planetária Um documentário sonoro Uma produção de Tiago Franzin Em parceria com a banda Aminoácido O músico Daniel Loureiro E a jornalista Isabela Cunha Apoio Rádio ULFM Alma Londrina Rádio Web E Grupo Conga A Companhia Nacional das Girafas Aquáticas Patrocínio do Promic Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina A Companhia Nacional das Girafas Aquáticas As cores que os terráqueos veem São sementes do diapasão Então, mano, eu queria que o Homem-Tactel tivesse uma vibe nostálgica Tá ligado? Vai nessa, velho Pelos 80, assim Mano, a abertura do Homem-Tactel é muito nostálgica Eu esqueci o nome Eu sou o Vi-Bass Acho que a gente tinha que tentar fazer isso Na gravação, tá ligado? É um bagulho meio nostálgico Mano, é o Junto x08 de um Junto x106 É um Junto x106 Isso é sentido 2 índices, mano, você quer o outro que eu falo, mano? Vou falar só Parabéns do Expo É um verdade convencional Eu tenho, mano Minha mãe me diz que eu sou sensacional Eu não quero me vestir Como todos esperam que um adulto se vestir Por que você começou a tocar? Eu comecei a tocar, eu acho que é porque Música sempre foi aquela única coisa que era equivalente à felicidade Assim, não importava, pode ser em qualquer contexto Música era felicidade E daí fazer isso, a ideia, só a ideia de fazer isso já era maravilhoso E daí você começou a tocar por causa disso? Porque você se relacionava música com felicidade É, porque eu gostava muito e eu queria muito ter a experiência de fazer aqui E você pensou muito nisso antes de começar? Ou você só começou a fazer daí? Na verdade eu pensei bastante Porque quando eu era criança eu não consegui fazer umas aulas Eu queria tocar batera Não rolou, não rolou, não deixaram eu fazer a aula E daí eu fiquei pensando, por muito tempo eu queria tocar Nem virei batera Mas do mesmo jeito, eu sempre fiquei pensando que eu queria fazer umas aulas Eu queria tocar, aprender a tocar A única coisa que eu tinha em casa era um violão Eu odiei tocar o diabo Eu odiei tocar o diabo Não se importa não me perdi Eu odiei tocar o diabo Eu quando era criança, eu tinha uns oito anos Toda criança quer tocar batera, parece Impressionante É mais fácil essa conexão com o ritmo E aí eu comecei a tocar bateria Na aula lá no colégio E o professor falou que eu não tinha talento O professor falou que era minha cara Ele falou que é um cara aqui de Londrina Eu não quero falar o nome dele Porque senão nós vamos estar na porra Então ele falou que eu não tinha talento Aí eu simplesmente me fechei pra música Cara, eu acredito que Essa foi referência pra uma geração inteira Guitar Hero Não tem como É muito louco porque Eu já curtia rock Todo mundo começa a ouvir rock com até uns 11 Ou até mais cedo E quando entra um videogame que é algo da sua realidade Pra você tocar o instrumento Nossa, e eu fiquei bom E é divertido, faz você querer ser bom Exatamente, eu não tinha guitarra Eu tinha controle Aí um dia eu peguei a guitarra pra tocar E eu falei, nossa, eu sou muito ruim Eu quero aprender guitarra de verdade Na verdade eu queria tocar Foi quando eu conheci o Primus Em 2009 É, eu tinha 16 anos Conheci o Primus Falei, mano, eu quero tocar baixo Aí meu pai depois me deu Conseguiu me lançar uma guitarra Aí eu falei, tá, já que eu tenho uma guitarra Eu sempre fui atleta, né Sempre fui, tipo Eu falei, mano, vou ser bom nessa Você quer ser bom nessa Primeira a tocar Tocar rápido, entendeu Aí eu fiquei focado Três anos da minha vida Só em técnica, tá ligado Tipo, eu fiquei dentro do meu quarto Tocando técnica Treinando, tipo, pra tocar palhetado Até que eu conheci uma galera e tal E aí fui vendo que música é mais do que isso Mas eu comecei a tocar porque Ficar rápido Eu penso que fosse uma guitarra Tipo, eu comecei a tocar pelo sentimento Entendeu? Eu volto naquilo que a gente tava falando Não, pode crer Não, na moral, velho, é demais Eu acho que eu toco porque eu Expresso o que eu sou Na verdade, a primeira experiência que eu tive mesmo Foi por conta do meu pai Porque assim, na verdade eu nunca tinha noção Do que aquilo envolvia, do que ele fazia Que ele ouvia som e tal Daí eu não lembro exatamente do dia em que ele chegou E botou um violãozinho na minha mão e falou assim Mano, toca esse som aí Mas ele sempre, né, tipo Botou isso desde pequeno, né, assim Eu lembro que você começou a tocar assim Sempre, sempre Porque ele ouvia muita música, tá ligado? Mais do que hoje, assim, bem mais, assim Eu ouvia pra caralho, assim, muito Então, eu acordava com isso e dormia com isso E eu via meu pai, tipo, ouvindo um som no MP3 Assim, tipo, chorando Ouvindo Star to Heaven, tá ligado? Teve um dia, velho, que eu cheguei assim Cheguei no corredor e ele tava, tipo, sentado Assim, mano, tava sentado Eu cheguei, olhei, ele tava, tipo, chorando Falei, pai, o que aconteceu? Eu lembro exatamente dessa cena, assim Isso é louco, porque isso também pode ter me influenciado pra que ele se atire Lógico, pô Pra que ele se deu a olhar aquilo e falasse Nossa, velho É, então Tipo, meu pai, eu nunca que eu vi chorando Tipo, chorando com uma música Tipo, chorando com uma música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti